Tudo ok? Três, dois, um, showtime! E começa mais ou menos assim, hein? Tchau, tchau! E aí, tá? Tá todo mundo quieto, em silêncio? Não, precisa de agitação ainda não, Edson? Vamos lá, né? Wow! Wow! Lembrando que aqui é um evento, não é uma competição, mas somos todos amigos, né? Cada um vai mostrar o que é melhor. E aí, vamos lá! Tá quente, hein? Tá quente! Show! Lembrando, hein? O Marcinho, ele não apenas faz as manobras. Marcinho também, dois rinks. E tem que ter sabor, aroma e apresentação. Wow! Três elementos, hein? Wow! Wow! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá! Se você pensou em eventos, venha para a Aldeia das Águas, aonde você terá todo o suporte para o seu evento, com os profissionais qualificados e com grandes parceiros. Uou! Será que vai quatro elementos? Três minutos, hein? Uou! E galera, esse evento não aconteceria sem a ajuda dos nossos patrocinadores. Casa do Bar, utensílios para profissionais da área. Cachaça Magnífica. Pedido Rieses. Shake Heel. Estoque. Aldeia das Águas. Estela, Marielle, fotos e filmagens. Realização. Balada Drinks, Coptéu e Vitúria. Flare Drinks, Bales e Martenders. Dois minutos, hein? Dois minutos. Eu tô achando essa galera meio desanimada. Acho que tá faltando álcool, hein? Tá faltando álcool, hein? Vamos pra balada, galera, ó. Cadê a vibração para o Martelio aqui em cima? Vamos lá. Foi? Tempo. Você tem dois minutos. Um minuto e vinte. E lembrando, hein? O Martelio está sendo avaliado nas suas manobras, na sua carisma, na sua receita e na apresentação do seu coquetel. Quarenta segundos. Quarenta segundos. Quarenta segundos. Três, dois, um.